Garçom, 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 garçom No clube atlético mineiro Jogamos com muita raça e amor Mário Henrique E volta a bola pelo setor de mil campo ainda para a equipe do Corinthians lançada aqui na direita Atenção para o Gustavo Pinto, caixa Garçom, garçom, garçom Gol do Corinthians, esse Gustavo está desde o comecinho dando trabalho aqui na direita Na velocidade, ele dá um corte no atleticano e bate de perda esquerda Guarda no canto direito do goleirão Meberson Vai para o fundo do barmante, aos 37, ao primeiro do Corinthians 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético Oh, Rezende Começou com a perda de bola do Nathan no meu campo, Mário E aí o contra-ataque do Corinthians Lançamento do Rony para o Gustavo Mosquito Velocidade pelo lado direito do ataque Que corte que tomou também o Alonso, hein? Ficou sem pai, sem mãe, o zagueiro do galo E aí o Gustavo Mosquito rolou no canto direito baixo O Eberson não pôde fazer nada Gustavo Mosquito, Corinthians 1, galo nada Mário Henrique Pode pintar o gol de empate Olha o Hulk Caixa! 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 Caixa No capricho, lá no bângulo Lá em cima Indefensável pro goleirão Cássio que fez duas grandes defesas Agora há pouco Hulk é gol do super-herói É o monstro, ele vai pro Flamengo do barbante, o galo empata o jogo Oh, Rezende Cobrança de falta De manual Hulk por cima na barreira Tirando no goleiro E com força também Bateu no ângulo, na trave E foi morrer no fundo do gol Cássio até foi na bola Mas ali não dá pra pegar, né Cássio Hulk quebra um jejum Que já durava dez jogos Olha ele de novo aí O super-herói Vai galo, vai galo Cantar alto pra amassoubi Hulk de falta Golaço, galo um Corinthians também um Galo Galo Mário Ele ganhou na valentona Ainda o borreiro Passou o Hulk pro gol Caixa Mas joga muito Mas joga muito Mas joga muito O tal do Hulk Gol Do galão Do galão Da massa Hulk Sensacional O borreiro Entrou agora Ganhou na valentona Outro dia fez gol Levou a bola Por entre os jogadores do Cori E Tianzela sobrou Pro Hulk Na grande área Todo mundo esperando ele bater de pé Da canhota Mandou de direita Longe do alcance Do goleirão do Corinthians É gol do galo É gol do super herói É gol do super herói É gol do monstro No fundo do barbante No vira virou No vira virou No vira virou Dois para o Atlético Dois dele Um para o Corinthians Resendeu Sensacional A virada do galo na Arena Corinthians E ele, Hulk, que jogador Com o pé que não é o bom O direito Ele fez o chute cruzado Após a boa jogada Do Dylan que entrou a pouco Hulk chutou cruzado Aí não dá para o Cássio Hulk, o super herói De virada é mais gostoso Vira, vira no Corinthians Vai galo, vai galo Canta alto Para a massa ouvir ele de novo Hulk, galo 2, Corinthians 1 Vamos com muita raça e amor Vamos com alegria Amar vitórias Proveio atletico mineiro Galo forte Vingador